Se for pra beber, por você eu bebo Se for pra chorar, por você eu choro Mas não me peça pra eu te esquecer na minha vida O que me interessa é você do meu lado Você faz parte de mim, e hoje eu sei o porquê eu te amo E um vale outro, vou fingindo que te esqueci Se for pra beber, eu bebo Se for pra chorar, eu choro Você faz parte de mim, e hoje eu sei o porquê eu te amo E um vale outro, vou fingindo que te esqueci Se for pra beber, eu bebo Se for pra chorar, eu te choro Oh, 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 oh